Olá, sou o professor Gilberto e seja bem-vindo ao canal Prof. Gilberto. Eu vou estar dando algumas orientações aos alunos que vão fazer a segunda fase da prova da OBMAP, tá? Às vezes não sabe o que tem que levar no dia, quais são os dados que vão ser preenchidos, tá? Então aqui eu vou usar como modelo a prova de 2016, tá? Nível 1, ela ocorreu no dia 10 de setembro de 2016. Bom, aqui eles vão te dar uma etiqueta, tá? Aí você vai ter que estar colando aqui, ver se está certo os seus dados, ó. Aqui pede o nome completo do aluno, essa região aqui, ó, o endereço do aluno, né? Como rua, avenida, o número, aqui eu complemento, se a pessoa mora em casa, por exemplo, onde você mora tem duas, três casas no mesmo terreno, né? Então, casa 1 ou casa 2 ou casa 3. No caso, se for apartamento ou bloco onde a pessoa mora também. Aí vai precisar do bairro, tá? Não pode esquecer desses detalhes. É muito importante isso, que aí a gente ganha um bom tempo no dia da prova para não ficar se apegando tanto a essas informações. Aí depois aqui embaixo, ó, ele pede a cidade, né? Vai ter que preencher aqui o nome da cidade também. É bom também o endereço de e-mail, tá? E no final tem que colocar a assinatura. Então você vai ter que assinar, fazer a sua assinatura nesse campo aqui, tá? Aí é bom também o endereço de telefone, o número de telefone, né? Não pode esquecer do DDD. Aqui como eu moro em São Paulo vai ser o 11, no caso, né? E vamos descer mais um pouquinho aqui. Mais aqui abaixo tem algumas informações, ó. Instruções. Instrução 1. Verifique se os dados da etiqueta dessa prova estão corretos. Que etiqueta? Aquela inicial aqui, ó. Ó, essa aqui que precisou colar aqui em cima. Tá? Depois vai ter que ver se está tudo ok aí, essas informações. Agora vamos ver para a informação 2 aqui. Um pouquinho. Preencha cuidadosamente todos os seus dados no quadro acima. Utilize letras de forma, de forma, aliás, desculpa, letra de forma. Colocando uma letra, dígito, em cada quadradinho e deixando um espaço em branco entre cada palavra. Como assim? Para quem não entendeu essa informação... Opa, deixa eu só tirar isso aqui do lado aqui. Para quem não entendeu essa informação, é como se fosse assim. Eu vou escrever o meu nome, Gilberto, né? Então eu venho aqui, ó. Vamos começar por aqui. Aí eu vou lá e escrevo Gilberto. Ok? Gilberto. Aí depois vem o sobrenome, certo? Aí pula uma casinha e começa a escrever aqui depois o sobrenome. Ok? Isso que ele está pedindo ali abaixo. Vamos descer mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho. Ok? Deixando um espaço em branco entre cada palavra. Três. Lembre-se de assinar o quadro acima e a lista de presença, né? Então tem que assinar aqui, pessoal. E também a folha que eles vão te dar lá que vocês estão presentes no dia da prova, tá? O quatro aqui, ó. O quatro ele fala o seguinte. A prova pode ser feita a lápis ou a caneta. Essa informação é muito importante, né? Pode ser tanto feita a lápis quanto a caneta. O cinco ele fala o seguinte, ó. Quanto a duração da prova. A duração da prova é de três horas. Você só poderá deixar a sala de prova quarenta e cinco minutos após o início da prova. Ao terminar... Vamos descer mais um pouquinho aqui, tá? Espera um pouquinho. Ao terminar a prova, entregue ao aplicador. Então, ou seja, essa prova aqui, no dia, você não pode trazê-la para casa, tá? Tem que deixar lá com o aplicador. Que é o rapaz que vai estar na sala. Rapaz ou moça, né? Que vai estar na sala lá acompanhando vocês. Vamos para o seis aqui agora. O seis ele fala o seguinte. A solução de cada questão deve ser escrita na página reservada para ela. De maneira organizada e legível, pessoal. Então, tome cuidado quando for escrever, quando for responder, para não colocar qualquer número que... Quando o pessoal for corrigir a prova, não vai entender qual que é o número, tá? Então, procure caprichar bastante, né? Para não correr o risco de perder nota em relação a esse assunto aí. Evite escrever as soluções na folha de rascunho, tá? Evite colocar. Deixe, coloque ele na parte que é destinada, tá? E não deixe... Até pode usar o rascunho, mas depois tem que transcrever aqui para o local onde está a questão. Daqui a pouco eu vou descer e vou mostrar ela. Vamos para o sete aqui agora. O sete fala o seguinte, ó. Na correção, serão considerados todos os raciocínios que você apresentar. Tente resolver o maior número possível de itens de todas as questões. Principalmente o item A de cada questão, tá, pessoal? Então, não deixem também de fazer isso daqui. Coloque o raciocínio. Porque às vezes tem uma questão que você... Talvez não vai usar o... Você lembra que você consegue fazer aquela questão, resolver, mas você não vai conseguir talvez explicar como chegou. Então, vai escrevendo, vai colocando os cálculos, tá? Não deixe em branco. Vamos para o número oito. O número oito fala o seguinte, ó. Respostas sem justificativa não serão consideradas na correção. Então, por exemplo, tem uma questão... Deixa eu só descer aqui um pouquinho, que eu vou mostrar já uma questão que está aqui embaixo, ó. Descer mais um pouquinho. Ok, descer mais um pouco. Então, por exemplo, tem essa questão aqui, ó. Tá, número um. Aí você vai ler ela, tal, vai interpretar a questão. E no resultado, vamos supor que o resultado final seja um número... Vai, vou colocar qualquer número aqui, tá? Que não estou lendo a questão. Deu o número 143, um exemplo. Tá, 143. Mas eu não posso só colocar o número em si. Eu tenho que colocar como que eu pensei para chegar nesse raciocínio antes, tá, pessoal? Então, tome cuidado a respeito disso daí. Vamos voltar aqui, ó. Ok? Então, respostas sem justificativa não serão consideradas na correção. O 9. Vamos para o 9 aqui. Não escreva nos espaços sombreados, tá? Presta atenção nesse detalhe também aí, pessoal. 10. Não é permitido usar instrumentos de desenho, calculadoras ou qualquer fonte de consulta. Letra B. Comunicar-se com outras pessoas. Também não pode, é claro, né? Além do aplicador de provas, pessoal. Usar quaisquer aparelhos eletrônicos, como celular, tablets, relógios com calculadoras, máquinas fotográficas e etc. Então, não tentem levar lá o celular no dia e na hora da prova tirar uma foto para depois querer postar nas redes sociais. Isso será desconsiderado, tá? E você será desclassificado da prova. E o último aqui, ó. O não cumprimento dessas... Opa, deixa eu fechar aqui, pessoal. O não cumprimento dessas regras resultará em sua desclassificação. Boa prova. Então, pessoal, prestem muita atenção no dia da prova lá, tá? Esse, então, aqui depois vai ser a correção regional e a correção nacional. Já, já eu voltarei com um vídeo explicando essa questão aqui número 1, ok, pessoal? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. E quem não é inscrito, se inscreva no canal, por favor. Muito obrigado. E aí Obrigado.